Olá meus amigos, a dica de hoje é de um pão bem fofinho como esse, ele é feito sem sovar e fica pronto no forno em 30 minutos, vem conhecer! Vamos dar início a nossa receita batendo esses três ingredientes em um liquidificador, aqui eu tenho uma colher de sobremesa de fermento para pão, um ovo e uma xícara e meia de leite, é só bater bem. O nosso líquido já está bem batido, vamos reservar aqui por alguns minutos, eu vou colocar um recipiente para começar a preparar os secos da nossa receita. Aqui eu tenho duas xícaras e meia de trigo e esse meu trigo já está bem peneirado, tá bom? Vamos colocar também o nosso açúcar, que são duas colheres de sopa e uma colher de chá de sal. Vamos misturar bem os nossos secos e olha só gente, quando eu começo a preparar essa receita, eu já deixo o meu forno ligado. Forno pré-aquecido a 200 graus, fica lá bem quentinho para quando a nossa receita estiver pronta, ela já vai entrar em ponto de bala, ou seja, entra no forno já para fazer efeito. Olha só, o nosso seco já está bem misturado, agora vamos começar adicionando aqui aos poucos o líquido que batemos no liquidificador. Vai colocando e vai misturando bem. Essa parte é muito fácil e essa receita fica pronta aqui. Depois de misturar, é só esperar a massa crescer um pouquinho. Olha só, vai dando uma liga aos poucos, vai colocando todo o líquido e misturando bem, sem nenhum segredo. É, deu uma receita tão rápida e a finalização dela fica linda, vocês vão ver. Esse é o ponto certo da nossa massa, olha só gente, quando você for misturando, você vai sempre trazendo aqui da parte de baixo para cima e toda vez você vai misturando com muita delicadeza. Olha só, já está pronto, agora já podemos levar para a nossa forma. Vamos colocar a nossa receita do pão aqui em uma forma. Eu untei a minha forma com manteiga e passei trigo peneirado. Agora é só colocar toda a massa aqui, gente, sem nenhum segredo. Vamos lá. Agora vamos esperar mais ou menos uns 30 minutos para que a nossa massa possa crescer. A massa do meu pão já cresceu bastante, agora eu já posso levar para o forno e é assim que sair, vou mostrar para vocês bem de pertinho. O tempo da sua massa crescer depende muito da temperatura da sua casa, pode levar de 30 minutos a 40 ou até mesmo uma hora. Olha só, o meu pão acabou de sair do forno, ele está bem douradinho. Eu deixei exatamente 30 minutos e olha só, ele fica até bem soltinho da forma. Tá vendo o barulhinho? A gente sacode aqui na lateral, ele está até bem soltinho. Você pode desvirar com tranquilidade e eu vou desvirar assim quentinho mesmo, tá bom? Aqui está a parte de baixo dele. Gente, ele está tão quente, mas eu vou desvirar aqui novamente para quando ele esfriar um pouco, eu já poder cortar e mostrar para vocês. Ficou lindo e está bem cheiroso. Com o meu pão ainda quente, vou começar a cortar. Olha o barulhinho, gente. Ele fica super crocante e é um pãozinho para você comer quentinho mesmo. Olha só, cortar até a parte de baixo aqui e vou soltar para vocês verem. Olha que maravilha. Ele fica bem fofinho, viu? E está um cheirinho tão gostoso. Vou fazer aqui o segundo corte para vocês verem. É porque está muito quente, mas eu amo comer pão quentinho. Então a gente vai arriscar e sabe que vai dar certo. Receita gostosa. Gente, que massa tão fofinha. Olha só. É um pãozinho para dar água na boca mesmo, né? Bom, fiz alguns cortes aqui só para vocês verem. Gente, que receita gostosa. Ela fica tão fofinha. Olha só. E olha que ela está bem quentinha. Então um pãozinho desse com manteiga e um cafezinho, eu tenho certeza que é tudo que você quer na sua mesa. Essa receita não é prática? Agora vamos passar uma manteiga e vamos nos deliciar. Minha receita está finalizada com um pãozinho bem quentinho aqui para deixar vocês todos com água na boca. Olha que pão bem fofinho. Olha, gente, pão de forma feito em casa é assim mesmo. E a gente passa uma manteiga e olha como ele fica. Bem molhadinho porque ele está bem quentinho. Espero que todos vocês tenham gostado. Essa minha receita vale a pena ser feito. e no forno ela fica pronta tão rapidinho, né? São apenas 30 minutos. Vou fazer uma prova. Meus amigos, que receita divina. Vale a pena. Esse pão fica uma delícia. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.